Ei, sumbi, sumbi, gana, meu bem Você não morreu, você está em mim Ei, sumbi, sumbi, gana, meu bem Você não morreu, você está em mim Ei, sumbi, 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 sibi, sumbi, 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 afluxoender, deixo de me ser Eu não morreu, você está em mim Ei, sumbi, sumbi A relação à extermínha a gente tem sorte de Amém. Amém.